Galera, ontem eu fui fazer uns musicals dançando Manos do céu Dei um jeito muito ruim na coluna, cara Tá doando demais, vocês não tem noção Tô indo lá no hospital agora, vê isso Ontem antes de dormir eu tomei um Dorflex De madrugada acordei, seis e pouca da manhã, cinco e pouca da manhã Tomei outro Dorflex Agora eu tomei um remédio fortão pra coluna Que é pra dor de coluna, que minha mãe sente Que ela sente muita dor Eu dei um jeito aqui nessa área Não tá passando, nenhum remédio tá passando E eu to indo no hospital agora Ver o que que aconteceu Pedro, vou no palco feliz Oi? E a estopedista aqui? Tá bom Meu Deus, eu dei um jeito na coluna Pronto Muita dor Obrigado Dica 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 Obrigado. Galera, entrei agora aqui e vou ser atendido. Deve me dar algum tipo de remédio na veia, não sei. Todos os comprimidos que eu tomei em casa não tão funcionando. Eu não sei o que pode ter acontecido, se eu posso ter torcido, dando um jeito, uma distensão na coluna. Só sei que tá doendo muito, cara. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Se eu devo tomar remédio na veia, alguma coisa assim. Ou deve fazer um raio-x da minha coluna. Pra ver o que que aconteceu. Sei que tá doendo demais, mano. Vou deitar aqui, tá ligado. Ai, minha coluna, velho. Nossa Senhora. Tem uma fria aqui, mano. Sempre que eu venho aqui eu passo fria. Acondicionado, trincando ali. Vamos esperar a médica entrar aqui. E depois eu falo pra vocês. Veio uma enfermeira aqui agora, tirou minha pressão, minha temperatura. Tipo um pré-atendimento. Agora ela saiu. Daqui a pouco a médica chega aqui e me atende. Você tem que ficar nessa salinha aqui esperando primeiro. Aí você faz um pré-exame, tira a pressão e tudo mais. E daqui a pouco a médica. Agora, esperar a médica chegar pra ver. Primeiro você tem que passar pelo clínico geral. Depois que devem me encaminhar pro ortopedista. Porque o ortopedista é o que cuida dessa parte, né? Coluna. Dos ossos e dos músculos. Se eu não me engano. Mas primeiro você sempre passa pelo clínico. Pelo menos aqui no seu hospital que eu tô. Eu tô aqui no Caxias Dó. Ai galera, tô doendo demais, velho. Só não tem noção, cara. Pra eu ir no médico, pra eu querer ir no médico, é que realmente tô com muita dor. Eu sou ruim de ir médico pra caramba. Às vezes eu aguento, aguento a dor, tento curar em casa pra evitar ir no médico. Mas isso é errado. A gente tem que ir no médico, né? Sempre. Não pode ficar enrolando em casa. Aconteceu alguma coisa com você, você já tem que ir no médico, cara. Não tenta ficar se cuidando em casa não, se medicando em casa não. Porque às vezes você pode estar tratando de uma coisa e nem é aquilo. Aí você pode estar tomando o remédio errado. Então eu tenho que começar a fazer isso também. Sentir alguma coisa, eu venho no médico. Não custa nada. Tenho um plano de saúde, graças a Deus eu posso pagar um plano de saúde. Tem tanta gente que sonha, que quer ter um plano de saúde e não tem condições. E eu que tenho, às vezes acabo não usando. Mas eu vou passar a usar mais. Bom, eu vou dar mais notícias pra vocês aí. É só acompanhar o vídeo aí e continuar assistindo. Que daqui a pouco eu digo pra vocês o que é e tal. Vamos esperar a médica chegar e ver o que ela vai falar. É nóis. Galera, já tem quase uma meia hora que eu tô deitado aqui e não sou atendido. Que porcaria isso, cara. Por isso que eu não gosto de vir médico, mano. Eu fico esperando, 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 esperando. Que merda, mano. Que merda, mano. Tô com dor, quero ser atendido e tenho que ficar aqui mofando esperando. Que raiva. Nossa, eu odeio hospital, cara. Eu odeio hospital, cara. Tô com dor. Alguém vem me atender. Por favor. Ai, cacete. Tô com dor. Ai, cacete. Tô aqui mofando, mano. Tô com dor. Tô com dor. Tô com dor. Não aparece. E eu fico aqui com dor. Tô esperando. Com boa vontade de algum médico. A Paola já até passou aqui. Veio pra ver me ver. Ele saiu. Já se passaram uns 10 minutos da última vez que eu filmei. E até agora nada. Tô aqui esperando ainda. Mano, já tô aqui uns 40 minutos. E ninguém vem me atender. Isso é porque é um hospital da linha Rede Dore, hein. A Rede Dore é famosa por ser boa. Boa. Só se vou lá na Barra. Zona Sul. Porque aqui, mof. Demora do cacete. Que raiva, velho. Pra que que eles mandam a gente pra essa sala então, mano? Se não vai atender. Que raiva. Só quero ser atendido. Só quero tomar um remédio. Passar essa dor e ir embora pra casa. Tá doendo muito, vai. Tá doendo muito. Tá doendo muito. Vai. Tá doendo muito. Ele. Olha. Bora. Bora. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.